Eu não tenho a menor dúvida que um dos melhores indicadores que existe é o estocástico lento. E hoje eu vou apresentar para vocês uma forma que vai fazer você aproveitar muito, mas muito mais desse indicador. Fala, Big Player! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gorgel Trader. E hoje, como vocês já viram, nós vamos falar de estocástico lento e com uns detalhes aqui que realmente vai fazer você tirar o máximo de proveito desse indicador. Então, se você já gostou desse assunto, eu já peço encarecidamente a você que sapeca aí o dedaço no like, galera. Esse like é muito importante porque ele recomenda esse vídeo aí para pelo menos mais cinco pessoas. E não deixe de dar uma olhada se você também é inscrito no canal e se o seu sininho está ativado para você receber notificações de vídeos novos que a gente coloca aqui no canal. Lembrando também que esse vídeo tem o apoio aí da Genial Investimentos. Então, aponte aí a câmera do seu smartphone para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Ou, se preferir, vá no link que está aqui na descrição e venha ser genial junto conosco. Então, sem delongas, galera, bora para o vídeo. Então, olhando só para o gráfico e sabendo de tudo que você escutou a vida inteira sobre estocástico, tudo que você escutou até hoje foi falado desse jeito, você sabe que o estocástico, dando um print aqui na nossa tela, falava o seguinte, não, porque quando ele estiver aqui retornando da base de 80, aí nós até criamos aqui linha, né? Uma linha de 80, uma linha de 20. Então, sempre quando ele estiver retornando da base de 80, você vai vender. E sempre que ele estiver retornando da base de 20, você vai comprar. Isso você escutou a vida inteira falar do estocástico, né? Mas não é simples assim. E outra coisa, muitas vezes que você fizer isso, pode ser que você tome um stop, mas um stop daqueles, tá? Então, é isso que nós vamos apresentar para você hoje nesse vídeo, né? Então, tirando aqui esse nosso point fix, primeira coisa, deixa eu só ajustar aqui a minha linha aqui do 20, que ela não está na linha certa, vou colocar aqui na posição, agora sim, está no 20, não sei por que está aparecendo um 19 aqui, só de chato, né? Mas ele está aqui no 20 certinho, né? E aí nós colocamos aqui, ó, uma linha no 80, uma linha no 50 e uma linha no 20, né? Então, sempre te falaram isso, olha, sempre que ele estiver retornando aqui da base de 80, é hora de vender, sempre que ele estiver retornando da base de 20, é hora de comprar. Galera, isso é a teoria normal que se usa aí para o estocástico lento e que realmente funciona, né? A gente sabe que isso funciona, só que a gente, primeiro, a gente tem que saber um outro detalhe que não foi falado para você, né? Você tem que saber qual é a estrutura do gráfico para você colocar isso aí em pauta e saber se isso vai funcionar ou não, porque se não, você vai tomar um stop, porque tem que estar na estrutura correta para que essa teoria de estourou abaixo de 80, você vende e estourou acima do 20, você compra, tá bom? Então, vamos dar uma estudada nisso aqui. Primeiro, se a gente olhar para esse gráfico que está aí na tela, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte, ó, repare que aqui a gente está com uma estrutura, né? Vamos entender um pouco com relação à estrutura. Eu vou fazer até um desenho aqui, ó, para você compreender, né? Quando a gente fala de uma estrutura de alta ou uma estrutura de baixa, né? Você vai ter uma estrutura de alta desse jeito aqui, ó. Ele vai fazendo esse movimento, né? Então, você tem uma estrutura aqui que é uma estrutura de alta. Por mais que ele varie aí um pouquinho, você vai ter ali uma estrutura toda voltada para uma estrutura de alta. E quando você estiver numa estrutura dessa de alta, não adianta, né? Não adianta. Primeiro, você pensar em venda, né? Ah, você pode fazer ali pullbacks e tal. Beleza, isso aí funciona. Dá para você operar desse jeito. Mas usar o estocástico na estrutura de alta com essa termologia, né? Com esse termo aqui de, não, toda vez que ele estourar aqui 80, eu vou vender. Isso pode ser um risco, né? Um risco muito grande. Uma das coisas que você vai ter que reparar muito, né? Nesse quesito é o seguinte. Quando você tiver... Vou até dar um print aqui na tela. Quando você tiver, né? Principalmente nessas bases sobre o que é chamado, né? De sobrevendido e sobrecomprado, que é quando ele está acima de 80, né? Pessoal, não, está acima de 80, ele está sobrecomprado. Abaixo de 20, ele está sobrevendido. Então, tome cuidado com isso, porque quando você tem uma estrutura de alta e ele estiver acima de 80, ele não está sobrecomprado. Entendeu? Muito pelo contrário, ele está em tendência. Então, você tem que tomar um cuidado com relação a isso, que muitas vezes a base de 80 dele pode ser muito mais servindo para ele voltar ali para 80 e voltar a subir, né? Ser feito ali como se fosse um suporte do que qualquer outra coisa. Então, você tem que ficar muito ligado em qual estrutura você está. Se você está numa estrutura de alta, né? Tenha certeza que você tem que ficar muito de olho com relação a isso e você vai entrar numa venda não em 80, e sim abaixo dos 50. Então, vamos com calma para explicar isso aqui. Digamos, você está numa estrutura de alta, você só vai pensar em venda abaixo de 50. Você não vai pensar em venda quando ele estourar 80, pode e vai ser muito perigoso para você. Quer ver? Um outro detalhe que a gente pode mostrar também. Se você está naquele movimento ali e aí ele começa a subir, né? Ele passa de 80, por exemplo, e aí você tem um candle vermelho, muita gente vira e fala assim, ó, vai pintar uma... vai pintar uma venda. e posiciona já o seu candle ali, já deixa no jeito para vender e o que ele faz? Ele volta a subir. Vou te mostrar aqui um exemplo. Repara nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui a gente teve um candle vermelho, ó, que ele fechou aqui acima do 80. E aí ele fechando acima do 80, muita gente olha, agora ele vai voltar. Isso aqui seria venda, mas na verdade o que acontece? Você coloca uma ordem aqui e aí você vai pegar essa compra, tá? Então, tenha muito cuidado com essa utilização no estocástico. Isso aqui ficou muito claro. Então, por isso que eu deixei aqui os candles aqui nas colorações normais dele, verde e vermelho, não tem regra de coloração, para mostrar para vocês isso, né? Então, quando você estiver numa região acima do 80 e aparecer um candle contrário, tome um pouco de cuidado. Quando você tiver uma estrutura igual essa aqui, que é uma estrutura de alta, a tendência é que aquele candle ali seja um sinal para você comprar e não para você vender. Beleza? Então, quando eu falo isso aqui com relação à compra, funciona do mesmo jeito com relação à venda. Olha que interessante este candle aqui, ó. A partir desse momento aqui, ó, nós passamos de 50, então a nossa estrutura começou a mudar, concorda comigo? Eu vinha aqui numa estrutura que ainda era uma estrutura de alta e aqui nós entramos numa estrutura que já é uma estrutura de baixa. E aí, dentro dessa estrutura de baixa aqui, ó, ele passa dos 50, aqui sim poderia ser um gatilho para você vender, né? Então, ele já abaixa dos 50, um gatilho para você vender. E olha o que acontece aqui, ó. Acontece aqui de novo um candlezinho contrário, um candle verde, com ele aqui, ó, abaixo do 20. O que vai acontecer? Coloca-se uma ordem aqui abaixo e se ele pegar, você tem uma venda, tá? Então, moçada, isso é fundamental você ter esse entendimento para você operar bem o seu estocástico, tá? Ele muitas vezes vai funcionar daquela forma que todo mundo fala, né? Mas isso vai depender da estrutura que você tiver. Quando você tem ali um gráfico mais lateral, que ele está no movimento, né, com uma boa amplitude em ondas e tal, a teoria de você sempre comprar estourando 80, vender e comprar estourando 20, vai funcionar, que é uma beleza. Mas, se você tiver, como eu disse, ou uma estrutura de alta, ou uma estrutura de baixa, o jeito de você operar o estocástico é exatamente do jeito que eu apresentei aqui para você. Beleza? Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedo no like e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Tchau!